Como sabes, não me casei. Passou-me muita coisa pela cabeça. Enquanto soube, mas eu vim aqui ter contigo porque fiquei preocupado. Sei que houve uma traição do David e isto tudo deve ter sido difícil para ti. Não foi um género de uma traição, mas a verdade é que... Eu e o David percebemos que o nosso futuro não é um lado um do outro. Percebe? E para te ser sincera, eu... Eu não te esqueci, Vasco. São boas notícias.